A 15ª Conferência da Transparência Internacional será realizada no Brasil do dia 7 a 9 de novembro deste ano. Sobre este assunto e a transparência no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a presidente do Conselho de Administração da Transparência Internacional, o Get Labelle, no Palácio do Planalto. Logo após o encontro, aconteceu uma entrevista coletiva com a presença do ministro-chefe da CGU, Jorge Age. Veja como foi. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que eu abro aqui esta conferência de imprensa, apresentando os integrantes desta mesa e, em seguida, passando a palavra à senhora Get Labelle. A minha esquerda, a senhora Labelle, é a presidente do Conselho da Transparência Internacional. A minha direita, o doutor Jorge da Amaribo, uma organização da sociedade civil que todos conhecem há muitos anos, batalha no Brasil pela ética, pela transparência e pela prevenção da corrupção, sobretudo a nível de municípios brasileiros. E, à nossa esquerda, o doutor Caio Magre, do Instituto Etos, também bastante conhecido de todos pela sua atuação na área de responsabilidade social de empresas. Parceiro também da controladoria em diversas iniciativas. Nesta oportunidade, nós vamos tratar aqui do anúncio da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, organizada sob os auspícios da Transparência Internacional, presidida pela senhora Guete, e com o apoio, aqui a nível de Brasil, da Amaribo e também do Etos. A Amaribo é a representante da Transparência Internacional no Brasil, e todos em parceria com a Controladoria Geral da União. Esta conferência vai se realizar no mês de novembro. É um encontro bianual, promovido pela Transparência Internacional, cada vez em um continente do mundo. O último foi na Tailândia, ocasião em que o Brasil foi convidado pela Transparência a ser o próximo anfitrião do evento, que ocorrerá a partir do dia, na semana que se inicia, em 7 de novembro. Sem mais demora, eu passo a palavra à senhora Labelle, que falar uma apresentação mais completa do que pretendemos com essa conferência. E, em seguida, é claro, estaremos à disposição para perguntas dos senhores e senhoras jornalistas. Obrigada, ministra, e boa tarde a todos. Parece que, durante 2012, o mundo vai se tornar, está vindo para o Brasil muitas vezes, mas, para nós, o mais importante vai ser essa conferência contra a corrupção internacional, onde esperamos que cerca de 1.500 pessoas vão participar de aproximadamente 140 países de todas as partes do mundo. E isso vai reunir pessoas de governos, do setor privado, da sociedade civil, da academia, do setor de trabalho, judiciário, os parlamentares, e, juntos, eles vão investigar esse grande problema que é a corrupção e os meios de impedir que isso aconteça e de combater isso, para que as pessoas de nossos países não tenham que viver com esse câncer que a corrupção cria em nossa sociedade. E, é claro, nós sabemos muito bem que a corrupção está vinculada com a geração da pobreza, com o crime, com o comércio legal, e na forma em que isso distorce os mercados em nossa sociedade. Isso cria também a evasão fiscal, assim como a lavagem de dinheiro. E nós estamos falando de trilhões de dólares todo ano, tanto de países ricos como os pobres em todo o mundo. Então, essa conferência realmente tem um propósito de tentar ver como nós podemos mobilizar todos os elementos de nossas sociedades, incluindo o povo, não apenas os governos e o setor privado e o meio acadêmico, mas também as pessoas mais diretamente, de modo que eles possam ver qual o papel deles e não apenas aceitar a impunidade nos países, e tentar trabalhar juntos com eles para impedir a corrupção e para fazer com que os líderes na nossa sociedade sejam responsabilizados. Então, o que nós esperamos fazer é ver, através de grandes plenários, de várias sessões que acontecerão ao mesmo tempo, para ver a experiência daqueles ao redor do mundo que lidam com a prevenção da corrupção. E nós queremos ver uma série de aspectos e ver como lidar e como impedir a corrupção, em áreas como esporte, em áreas como mudança climática, o setor privado, em várias áreas do setor privado e do setor público, que tem um grande papel a desempenhar em tudo isso. E nós já vimos, na primavera árabe, vemos o denominador comum, que era a corrupção. E, portanto, nós esperamos utilizar essas experiências para impedir tais revoluções em vários lugares ao redor do mundo. E nós também queremos ver como nós podemos não apenas mobilizar pessoas, mas também diferentes grupos da sociedade, para lidar de diferentes questões, porque estão todas interconectadas, e procurar soluções. Essa reunião visa lidar com, achar soluções, para que as pessoas possam lidar com isso, e para que possamos aprender com o que os outros viveram, e também para que criemos uma nova agenda, para que essas pessoas possam voltar para casa e possam montar um plano para impedir e combater a corrupção, e para melhorar em cima do que eles já fizeram. Então, também esperamos que o trabalho do G20, o trabalho do governo aberto, o programa do governo aberto e o programa do Rio+, também possa se tornar parte dessa conferência muito importante no Brasil em novembro. Eu acho que eu deveria parar um pouco aqui, e nós podemos começar a responder perguntas, se vocês tiverem. E nós temos, é claro, tem um Aribô, que foi indicado pelo ministro, que é uma organização que é bastante responsável pelo trabalho, que trabalha com o Ministério na parte de transparência, para fazer com que essa conferência acontecesse. E o Etos também é um importante parceiro, que está trabalhando com a gente na preparação dessa conferência, e nós temos também Roberto, eu acho que todo mundo o conhece pelo primeiro nome, que está planejando essa conferência por vários anos, e que também vai poder nos ajudar a responder quaisquer perguntas que vocês possam ter, porque talvez nós não sejamos tão hábeis quanto ele a responder essas perguntas. Muito obrigado. Olá, boa tarde. A minha pergunta para a presidenta do Conselho de Administração da Transparência Internacional, a senhora Labelle, como é que a senhora vê a implantação da lei de acesso à informação aqui no Brasil, que está programada para começar em maio? O modelo brasileiro, ele difere do mexicano. No México, foi criado um órgão independente, autônomo, para cobrar do governo mexicano a implantação da lei. Aqui no Brasil, o próprio governo, via CGU, vai ficar encarregado de monitorar esse processo. A senhora acha que esse prazo do governo brasileiro de menos de seis meses, para botar a lei, entrar em vigor, é viável? E não seria melhor ter criado também um órgão independente para monitorar o governo? Será que dá para acreditar no próprio governo, monitorando o governo e cobrando a implantação da lei? Uma outra pergunta, até agora, o governo Dilma Rousseff já perdeu pelo menos sete ministros por conta de denúncias de corrupção. Esse número não é desalentador? Será que não é um número excessivo de escândalos de corrupção, que mostram justamente que há uma epidemia aqui no Brasil? Deixe-me lidar com essas duas perguntas, mas nós temos especialistas do Brasil que podem, com certeza, querer responder isso mais diretamente. Mas sobre a questão do acesso à informação, primeiramente, eu gostaria, acho que o fato de que o Brasil mexer com a legislação é o mais importante. É claro que o prazo para implementar é curto, mas algumas vezes não é necessariamente melhor se for de três ou quatro anos. Então, eu acho que, eu tenho certeza que a implementação vai acontecer a tempo, e, é claro, com a capacidade de aprender com as primeiras fases da implementação e continuar a melhorar em cima dela. Há vários modelos ao redor do mundo, em termos de como você tem uma instituição separada, se isso é feito pelo governo. Se for feito pela organização dentro do governo, então, é claro, é importante que haja uma auditoria externa dos resultados e que eles sejam alimentados para a melhoria do programa. Em termos da sua segunda pergunta, eu não vou falar com casos específicos, porque isso é uma questão para as pessoas do Brasil, mas eu acho que sempre que há problemas em que indivíduos em particular, tanto oficiais públicos ou com agentes privados, quando não cumprem suas responsabilidades ou então potencialmente cometer alguma fraude ou estão envolvidos em corrupção, eu não acho que você tem que olhar para os números. O que é importante é se certificar de que cada caso que é encontrado é tratado da forma mais apropriada, dependendo de qual problema foi gerado. Então, pessoalmente, não devemos nos preocupar com o número. O que é importante é que cada caso detectado seja investigado devidamente e que a justiça seja feita. Eu queria, se possível, uma boa tarde, ministro, e o Guedes, Jorge e a todos. Eu queria comentar um pouco a sua primeira questão. Eu acredito que, primeiro, que nós temos nesse momento um marco regulatório extremamente importante, fundamental para que a sociedade brasileira e que os governos no Brasil, em todos os níveis, consigam andar e avançar no sentido da transparência e da integridade dos processos e das relações público-privada. Diferentemente de outros países, nós podemos não ter mecanismos institucionais nessa lei, mas nós temos algo que é muito importante da produção e do processo político brasileiro, que é a determinação da sociedade brasileira de exercer diretamente o controle social. Essa é uma questão central desse processo. Nenhuma lei de acesso à informação poderá ser eficiente, poderá cumprir o seu papel, se a sociedade não tiver, de forma independente, autônoma, estabelecendo mecanismos de controle direto sobre o Estado. Nós estamos às vésperas da primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, a Consocial, que certamente vai pautar novas políticas públicas na perspectiva de ampliar o controle social, especialmente no campo da transparência e do acesso à informação. Então, não acredito que seja uma deficiência do marco regulatório no Brasil. Hoje não temos uma agência independente que possa exercer esse papel. Esse papel não pode ser usurpado da população organizada e do controle social que deve ser exercido por todos os cidadãos. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Guedes. Cumprimentando o que o Caio disse, acho que a sociedade brasileira tem dado mostras e tem dado exemplos que, efetivamente, passou a ser ator e, por exemplo, o Ficha Limpa, demonstrou que vai sim participar, vai deixar o papel de coadjuvante e vai estar no exercício pleno da democracia, da participação popular. E a Marribo também é um exemplo disso. Uma entidade pequena, que começou em 1999, que mobilizou pessoas de uma pequena cidade de 12 mil habitantes, caçou o prefeito e, a partir da publicação desse livro, dessa pequena cartilha, O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil, passou a mobilizar a sociedade de um modo geral e, hoje, é referência nacional no que diz respeito à rede de controle social, de participação e combate à corrupção. A rede Amarribo, hoje, possui 220 entidades em todo o Brasil e tem participado ativamente de todas as discussões e os debates nacionais. E isso é só o começo, porque a sociedade civil brasileira está, sim, envolvida e, como disse Caio, a lei está aí, o marco regulatório existe e nós vamos, sim, estar juntos nessa cruzada cívica por um país melhor. Esse ano, 2012, vai ser o ano da transparência no Brasil, porque estamos vivendo a conssocial, etapas municipais, etapas estaduais e, de 18 a 20 de maio, a etapa nacional. O que é a conssocial? É a participação democrática da sociedade, é a sociedade ouvindo. As coisas estão mudando nesse país, estão mudando para melhor. Então, é isso que nos move, é isso que nos faz ter orgulho de poder realizar uma conferência no Brasil, com a participação de 140 países, em que a sociedade também terá a oportunidade de discutir, de debater os nossos problemas e as nossas dificuldades para melhorar, melhorar, talvez, o papel dos poderes e também a participação popular. Mais alguma pergunta? Eu peço que quem fizer a pergunta, levante-se para que eles percebam quem está perguntando, ou se a pessoa tiver com o computador no colo, pelo menos levante a mão. Aqui atrás, meu nome é Ivna, do Jornal Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta para a presidente do Conselho de Administração da Transparência Internacional. Bom, a minha dúvida é a seguinte, a senhora conversou com a presidente a respeito da conferência que vai ser realizada em novembro e a presidente, em todo o ano passado, ela, em vários discursos, em várias, até na atitude de demissão dos ministros, ela demonstrou e falou que o governo dela não tolerará corrupção, atos de desvios e de irregularidades. Eu gostaria de saber se ela conversou com a senhora algo a respeito de, além da conferência e além de colocar em prática a lei de acesso à informação, se ela deu garantias ou, enfim, falou de outros mecanismos que gostaria de adotar para dar mais transparência ao governo e ser mais rígida com atos de desvios e de corrupção. Certamente o presidente vai querer falar por si mesmo, mas eu gostaria de fazer um breve comentário. É claro que nós tivemos a oportunidade de falar sobre uma série de leis que foram promulgadas, como a lei sobre a ficha limpa que vai ser utilizada no próximo temporada, que será muito importante, porque vai dar acesso à informação e também algumas das outras leis, como aquela que vai lidar com a punição de organizações que estão cometendo corrupção, e não apenas indivíduos. Essa é muito importante, porque, você sabe, nós falamos de uma série das leis que estão à frente do Parlamento agora e que talvez o Congresso e o Senado vão levar com a devida velocidade para aprovar essas leis, que são muito importantes. É claro, nós tivemos a oportunidade também de discutir sobre a conferência e sobre o papel que o Brasil está desempenhando e sua liderança comprometida com essa conferência, que é muito importante para nós, para que possamos garantir que nós vamos ter uma representação forte de várias pessoas de toda parte do mundo, bem como para lidar com o dia a dia da luta contra a corrupção. Eu queria fazer uma menção a uma observação, a uma consideração que a senhora Guedes fez, de que há um roteiro nesse processo, nesse ano de 2012, como bem lembrou o Jorge, um ano que pode ser marcado com um ano de conquistas e de avanços no combate à corrupção, à impunidade e na promoção da transparência no Brasil. Portanto, a sua questão, há uma série de oportunidades nesse roteiro que são e que nós esperamos que sejam aproveitadas pelo governo brasileiro para reafirmar a sua posição e reafirmar o que já tem desenvolvido na perspectiva do combate à corrupção e à impunidade do Brasil. Só para a gente lembrar, nós temos, agora em abril, um importante encontro dos governos que estão em uma articulação para promover dados abertos dos governos. Nós temos a conferência Rio Mais 20, que é um outro momento fundamental, um momento especial onde nós vamos poder pautar o tema da integridade, do combate à corrupção, da transparência, da ética como um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável, fazer esse aporte a esse processo. Aliás, como vocês conhecem, o documento das Nações Unidas, o draft zero, não há uma vírgula sobre esse tema, como se esse tema não fizesse, como se essa questão central para as sociedades modernas, para o desenvolvimento dos nossos países, se não fizesse parte da questão central que temos para o desenvolvimento sustentável. E temos a conferência internacional, a 15ª IACC, em novembro. Portanto, há um roteiro nesse caminho que nós esperamos que o governo brasileiro utilize todas essas oportunidades para reafirmar a sua posição e os avanços que a gente tem conquistado. Eu gostaria só de acrescentar uma observação. Este elenco de eventos que vão se realizar aqui no Brasil, neste ano de 2012, que foram mencionados pelos meus companheiros aqui da mesa, eles não acontecem por acaso. Nada se dá por acaso. Não é por acaso que o Brasil é o local, é a sede, é o anfitrião, é o espaço onde tudo isso está acontecendo. Não foi por acaso que o Brasil foi o primeiro país convidado pelo presidente dos Estados Unidos para ser o primeiro parceiro da iniciativa denominada Governo Aberto, que, como todos sabem, foi lançada em Nova Iorque pelo presidente Obama junto com a presidente Dilma em setembro do ano passado. E é o desdobramento disso que vai acontecer aqui em Brasília, no dia 17 e 18 de abril, com a presença de 53 países já confirmados que estão aderindo a essa iniciativa. O que significa essa iniciativa? Significa aderir a um compromisso voluntário, que não se trata de uma convenção internacional legalmente obrigatória, é um compromisso voluntário que os países que querem, comprometidos com a transparência, com a ética, com a integridade institucional, assumem de dar novos passos em matéria de transparência, seja na transparência de dados orçamentários, onde nós temos no Brasil o portal da transparência que é referência mundial, seja no incremento das possibilidades de participação da sociedade civil nas decisões, seja em matéria de legislação, como nós temos recentemente no Brasil a lei da ficha limpa, seja em matéria de lei de acesso à informação, que nós vamos implementar aqui a partir do dia 16 de maio, que já foi comentada. Estes são tipos de compromissos que estão envolvidos nessa chamada parceria de governo aberto. Vai acontecer no Brasil por tudo isso, por todo esse histórico. O Brasil foi chamado para ser o primeiro parceiro, não foi por acaso, foi pelo que ele já acumulou e pelo que ele representa hoje no cenário internacional, onde não ocorre nenhuma discussão de nenhum fórum sobre prevenção e combate à corrupção ou transparência em que o Brasil não esteja convidado e presente para expor a sua experiência. Depois nós vamos ter a Consocial, que foi uma iniciativa, ainda convocada no governo passado pelo presidente Lula, e que é considerado o coroamento, a coroação de tantas outras conferências em saúde, em educação, em todas as áreas, onde o governo abriu-se para receber os insumos, os influxos das propostas da sociedade para as suas políticas públicas. Esta agora é a cereja do bolo, se posso usar essa expressão, porque vamos também buscar ouvir da população que outros instrumentos, meios e formas de participação nós ainda não estamos praticando e que possamos vir a adotar e praticar. É a conferência sobre participação social, que vai se realizar. O Rio Mais 20, não preciso dizer mais do que já foi dito, também vai se realizar aqui. Em seguida, em novembro, a Transparência Internacional escolheu o Brasil, pediu ao Brasil que fosse o anfitrião deste evento, que é o maior evento mundial em matéria de combate à corrupção e transparência, que reúne, como já se disse, mais de, em média, 1.500 pessoas de 140 países do mundo. Também não é por acaso que isso se realiza no Brasil, porque, de fato, o nosso país avançou concretamente com ações efetivas nos últimos oito, nove anos, em todas essas áreas, seja nas áreas relacionadas à prevenção, que começam com o incremento da transparência e o estímulo à participação do cidadão, até, no outro extremo, as áreas relacionadas à prevenção, onde, pelas medidas correcionais adotadas no governo, para suprir a baixa efetividade das medidas de punição pela via judicial que nós temos no Brasil, ainda um percentual muito precário, insuficiente de punições de corrupção, devido às razões que todos conhecemos, da nossa legislação processual, que é das mais atrasadas do mundo, que permitem aos corruptos fazer uso de recursos e de instrumentos protelatórios que prolongam os processos por 10 ou 20 anos, sem nunca terminar. Então, nós incrementamos as punições pela via administrativa e já excluímos dos quadros da administração pública mais de 3.500 agentes públicos, de todos os níveis, além do incremento às punições também às empresas corruptoras, aquele outro lado do balcão. Hoje, nós temos no site da controladoria mais de 5.000 empresas declaradas inidôneas ou suspensas de contratar com órgãos públicos, além de termos no Congresso um projeto de lei que já foi mencionado aqui pela doutora Labelle, que busca criar novos instrumentos para se atingir o patrimônio da empresa corruptora. É, portanto, a ação também do outro lado do balcão. Então, o Brasil é um dos países que tem um programa de enfrentamento do problema da corrupção dos mais abrangentes e completos no mundo, sem nenhuma falsa modéstia. E é por tudo isso que o nosso país é o cenário, neste ano de 2012, dessa sequência de eventos de dimensão internacional. Eu queria perguntar para a senhora Labelle e para o ministro, porque a Marribo foi escolhida e como vocês esperam que ela possa contribuir com essa conferência. Nós percebemos com experiências passadas que foi muito importante ter uma organização junto a nós que pode trabalhar um trabalho diário conosco e que também seria responsável junto ao departamento dentro do governo para nos auxiliar, para auxiliar na organização da conferência. E eu acho que, nesse caso, a Marribo era uma organização brasileira local que estava bastante envolvida por todo o país e que também tinha um programa muito diversificado, que o tornou um parceiro muito atraente para a organização de transparência internacional. Boa tarde, Luciana Marques, do site da revista Veja. Eu gostaria de perguntar para a senhora Labelle se países como Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, que são mais fechados e considerados menos transparentes, enfim, também por causa da censura à imprensa, se esses países vão participar da conferência. E queria saber se o tema da censura à imprensa também vai ser discutido nessa conferência. Inclusive, hoje, no Senado, aqui no Brasil, foi aprovado um projeto que dá censura à imprensa, que fala de direitos de resposta, dá prazos, enfim, que restringe os poderes da imprensa. Eu queria saber se esse tema também vai ser tratado. Primeiro lugar, nós esperamos que nós tenhamos uma contingência muito forte da imprensa brasileira e internacional, de duas formas. Em primeiro lugar, não apenas para reportar, mas também para participar de forma muito ativa, porque em países ao redor do mundo é muito comum que a mídia, que geralmente não cobra casos de corrupção e que trabalha com a busca da informação de uma forma que permite que as pessoas naquele país possam descobrir, de alguma forma, casos absurdos de corrupção e que, às vezes, existem casos de roubo de dinheiro do povo, do país. Então, lógico, isso vai ser o caso. No caso da primeira questão, isso é muito... Faz parte do sistema das Nações Unidas. Isso é uma... Isso é uma... É uma conferência aberta para todos os povos e todos os países do mundo. Se existem... Se são através de vias oficiais, algum tipo de censura, então, eu acho que isso vai ter que fazer... Fazer parte do que a Unidas nas Nações Unidas tem feito, certo, Roberto, no que eu estou dizendo? Então, mais uma vez, isso é uma questão aberta. Eu tenho certeza que nós vamos ter pessoas da Venezuela. Nós temos um capítulo sobre a Venezuela e eles vão estar aqui. Em termos da Coreia do Norte, que é um caso mais isolado, claramente, como país. Então, nós não tivemos ainda a oportunidade de ter uma representação daquele país até agora. E eu duvido que nós tenhamos, mas, em termos de outros países, eu acho que vai ser difícil saber o que vai acontecer nas próximas eleições e como aquele país pode se tornar parte dos países do mundo que trabalham juntos e que seja mais aberto, um corpo mais aberto, mais do que já tivemos até agora. Mais alguma pergunta? Uma pergunta para o ministro Age, Rafael Moraes, aqui do Estadão. Ministro, há dois meses da implantação da Lei de Acesso à Informação, o senhor poderia comentar como está o cronograma, se alguns ministérios estão mais adiantados do que outros na implantação da lei? Você poderia repetir o início da sua pergunta, que eu não ouvi bem. Estamos há dois meses da implantação da Lei de Acesso à Informação. O senhor poderia nos comentar como está o cronograma de implantação, alguns ministérios mais resistentes que outros, quais estão mais avançados? Ainda há resistência. E, além disso, a CGU mandou recentemente para os ministérios umas dicas de como reestruturar as páginas na internet e até mesmo orientações para que eles divulguem as agendas dos ministros e até a pauta das reuniões. O senhor acha que realmente isso vai ser possível, sendo que a maioria das autoridades, inclusive a presidente da República, não nos divulga isso? Pois não, eu lhe diria que o cronograma vai indo muito bem dentro do tempo extremamente exíguo que nós temos. Ou seja, vai indo muito bem no sentido de que, como nós sabíamos que só tínhamos seis meses para planejar, planejamos dentro do que a lei manda. Se você me perguntar, esse tempo é suficiente para que no dia 16 de maio tudo esteja funcionando no nível ideal? É óbvio que não. É óbvio que não. Agora, o cronograma está sendo cumprido? Está. Está sendo cumprido. Por quê? Porque ele já foi feito dentro, sob medida, dentro do que é possível, do que a lei manda. A lei diz que são seis meses, então as etapas foram programadas, quebrando esses seis meses em prazos que caibam aí dentro. E o acompanhamento que a CGU vem fazendo, mostra, aqui está o secretário da área de prevenção, doutor Mário Vinícius, que pode complementar alguma coisa que eventualmente falte, na minha resposta, o cronograma vem sendo acompanhado e as etapas iniciais, distribuição das orientações iniciais, distribuição da cartilha de perguntas e respostas, curso à distância. Agora, o curso presencial já iniciou? Começou? Começa segunda-feira, vai durar oito semanas, oito semanas, no auditório lá da controladoria, para todos os ministérios, todos os ministérios serão alcançados por este curso. Os ministérios já receberam as orientações a que você se referiu, do que é o mínimo que eles têm que divulgar, naquilo que nós chamamos transparência espontânea, a transparência ativa, aquilo que não deve depender de solicitação do cidadão, aquilo que tem que estar no site. Essa orientação foi dada. Se você me pergunta se todos vão cumprir com a mesma disposição ou não, evidentemente não me cabe lhe dizer. cabe me dizer que nós vamos cobrar o cumprimento de tudo aquilo que está na lei. Esse é o nosso papel. Ah, mas a própria CGU, outro dia me perguntaram, a própria CGU tem uma pesquisa feita com um consultor conhecido de todos nós, professor Roberto da Mata, que mostrou que há um alto grau, digamos, de cultura da opacidade, de cultura, digamos assim, da não abertura de informações. Bom, todos nós sabemos disso, independente da pesquisa, todos nós sabemos que a tradição, a tradição da burocracia no Brasil, no passado, nunca foi de abertura. Nós começamos a caminhada pela abertura das informações em 2004, quando lançamos o portal da transparência. Tivemos dificuldades? Claro, encontramos resistência, óbvio. E agora também, nessa nova etapa, é claro que haverá resistência, mas nós estamos tomando todas as medidas, todas as providências possíveis ao nosso alcance, no sentido de sensibilizar, de conscientizar e de treinar e capacitar os agentes públicos, os servidores públicos, para que a lei seja cumprida. É evidente que, no dia 16 de maio de 2012, o nível de plenitude e de rapidez, de eficiência nas respostas, não será o mesmo do que nós teremos atingido daí a um ano, a dois ou a três, porque isso é um processo de aprimoramento institucional, um processo de modernização de toda a burocracia federal brasileira. E eu me refiro aqui ao federal, do poder executivo, que é a nossa área. Não estou me referindo ainda às dificuldades que seguramente haverão nos estados, nos municípios, ou mesmo nos outros poderes, que não estão sob a nossa responsabilidade. Mas, no que se refere ao Poder Executivo Federal, você pode ter a certeza de que nós estamos tomando todas as providências possíveis neste período de seis meses. Eu gostaria de adicionar dois comentários. Um é que, eu acho que o que nós precisamos fazer é convencer as pessoas, o povo, no setor privado, as pessoas do setor público, que a informação que eles têm não é a informação deles, é a informação do povo. E, portanto, há algumas ocasiões em que é muito importante manter a informação em segredo. Mas, isso deve ser fatos raros. Mas, a regra geral deve ser uma abertura. O que eu acho muito interessante em Brasil é que a publicação pelo seu ministério e outros ministérios, como o Ministério da Informação Financeira, das receitas e despesas, em uma base diária. O que é uma abordagem muito importante para impedir a corrupção. Porque está lá para que todos vejam. É claro, você quer fazer com que seja fácil de entender por todos. O que nem sempre, o que exige um trabalho adicional. Mas, esse é um passo muito interessante que já foi tomado. De que o acesso à informação e à legislação está lá, pois a informação já está disponível. E é importante que essa informação também seja disponível às pessoas. Não apenas disponível, mas disponível às pessoas. Isso é um ótimo exemplo no Brasil. Ok. Nós agradecemos a... Só um comentário rápido. Só um momento. Pode. Eu acho que... Eu sei que é difícil falar dessa forma, muitas vezes, com a mídia, com os órgãos de comunicação, com os jornalistas, mas eu chamo a atenção... O processo todo, no debate público, nos órgãos de comunicação e na mídia, sobre a lei de acesso à informação, foi bastante restrito, do ponto de vista da abordagem, da importância, essa não foi negada, mas da percepção sobre do que nós... Nós passamos meses discutindo se a lei de acesso à informação era divulgar ou não os documentos da Guerra do Paraguai. Então, há um papel pedagógico, nesse momento, no principal instrumento que a sociedade tem de informação, que são os meios de comunicação e a mídia, para fazer com que todos nós possamos cada vez mais aprofundar de que essa questão é do Estado, não é simplesmente do Executivo Federal, não é do Executivo Municipal, mas sim de todas as instâncias do Estado. Precisamos botar os olhos, a observação, a informação, dirigida também, e as perguntas e os questionamentos para todas as instâncias do Estado. Isso é absolutamente fundamental. Ou nós teremos, de fato, acesso à informação, seja por transparência proativa, como o ministro disse, ou por demanda do cidadão, se o Estado tiver aparelhado para isso e, de fato, realizar. Nós estamos falando transparência e informação do Judiciário, transparência e informação dos parlamentos, dos municípios e dos Estados. Portanto, é absolutamente fundamental, nesse momento, o papel dos meios de comunicação como o principal instrumento de diálogo com a sociedade sobre as informações, de que a gente tenha um olhar para o Estado, e não simplesmente para uma parte dele. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, então, a todos. Só para concluir, a 15ª IACC, ela será realizada em quatro dias e terão oito sessões diariamente. Então, todos os assuntos serão discutidos, seja a lentidão da justiça, seja a impunidade, seja a mobilização das pessoas. E o tema da conferência é exatamente esse, mobilizando as pessoas, conectando os agentes de mudança. Então, é nesse sentido que a conferência vem também a somar as iniciativas do poder público, da sociedade civil, dos empresários, da academia, no sentido de nós fazermos, como eu disse já, uma verdadeira cruzada, no sentido de aperfeiçoarmos todo o sistema de transparência e integridade da nossa nação. E a marca desse governo é isso. Eu vejo muito, ministro, na sua pessoa, o desejo e a vontade de se tornar, e está se tornando, a transparência como política de Estado. e isso nos enche de orgulho e nos enche de esperança de um país melhor. Obrigado. Você acompanhou pela NBR a entrevista coletiva com o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age, e o Guet Labelle, presidente do Conselho de Administração da Transparência Internacional. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto